e agora agora no Bom Dia Ivinhema Plantão cento e noventa e três diretamente do Corpo de Bombeiros de Ivinhema as ocorrências das últimas vinte e quatro horas e sempre uma dica de interesse da comunidade Plantão cento e noventa e três aqui na cento e quatro. Bom dia a todos que nos acompanham nas rádios e mídias digitais. Por aqui Sargento Novaes. Passaremos um resumo das ocorrências das últimas vinte e quatro horas. Às oito e trinta de ontem realizamos Vistoria Técnica Operacional em Deodápolis com a respectiva emissão de certificado. Às nove e trinta realizamos também Vistoria Técnica Operacional com emissão de certificado em Amandina. Às quinze horas realizamos atividade de prevenção em local de concentração pública na rua Firmino Alves de Souza, bairro Iraí, em evento de recepção ao comandante-geral da corporação que passou em revista a nossa unidade. Às quatorze e dezesseis realizamos a retirada de objeto preso à pessoa. Na ocasião um jovem adolescente de dezesseis anos teve um anel metálico preso ao dedo que após o inchaço não pôde ser removido. Com o emprego de uma micro-retífica realizamos a ruptura da peça metálica com sua posterior remoção. O adolescente não se feriu. Às vinte e cinquenta e um atendemos a adolescente do sexo feminino que sofreu lesão no joelho durante a prática e atividade de educação física na escola estadual Reinaldo Massa. Por fim cumpre registrar o aumento expressivo na ocorrência de infectados pelo vírus da dengue. Por isso é importante o combate ao mosquito vetor Aedes aegypti. Os mosquitos se reproduzem em água limpa e se proliferam dentro dos domicílios e suas adjacências, terrenos baldios. Qualquer recipiente com água limpa parada com caixas d'água, latas e pneus são ambientes ideais para que a fêmea do mosquito deposite seus ovos. Portanto, deve-se evitar o acúmulo de água parada em recipientes destampados. Acrescenta-se também que as pessoas que apresentarem sinais e sintomas da doença devem procurar no primeiro momento os postos de saúde dos respectivos bairros. Para mais informações do nosso trabalho basta seguir Bombeiros Underline e Vinhema no Instagram e Corpo de Bombeiros Militar em Vinhema no Facebook. Muito obrigado a todos pela audiência. O Corpo de Bombeiros Militar em Vinhema deseja um excelente sábado.